Música O Estado de Mato Grosso desde o ano 1995 não tem registrado nenhum foco da doença da febre afetosa nos animais aqui do Estado. Tanto é que Mato Grosso é considerado um dos maiores exportadores de carnes de todo o país. E para melhorar cada vez mais esse transporte e também a qualidade da carne vendida no Estado de Mato Grosso, o INDEA vem realizando um trabalho diferenciado aqui no município de Pontes Lacerda, como Nova Lacerda, Jauru e Vila Bela da Santíssima Tridade. A intenção é retirar a vacinação a partir do próximo ano. Para repassar essas informações, uma importante reunião foi realizada na noite da última segunda-feira na sede do Sindicato Rural de Pontes Lacerda para que os pecuaristas possam entender melhor como será esse trabalho realizado através do INDEA, no qual vigilantes do setor estarão acompanhando de perto todo o embarque e desembarque de todos os animais que foram vendidos dentro do Estado de Mato Grosso. Bom, a gente vai começar a partir do dia 12 agora uma nova atividade dentro da região que compreende a fronteira do Estado. Os municípios de Cáceres, Porto Esperidião, Pontes Lacerda e Vila Bela, todas as propriedades que fazem a linha de fronteira e no raio de 15 quilômetros terão o acompanhamento do embarque e desembarque de animais em suas propriedades. Ou seja, toda vez que eles estiverem mandando animais ou recebendo animais, o INDEA estará presente na maior parte desse momento. Qual o motivo que surgiu essa nova metodologia de trabalho? Bom, a gente fez tudo um estudo de trânsito dessa região, um estudo epidemiológico e análise de risco dessas regiões e a gente tem que avançar para a retirada da vacinação. Então, em 2021, a gente vai parar de vacinar. E hoje, por enquanto, a gente só estava presente nas propriedades nos meses de maio e de novembro. Então, a gente tinha 10 meses do ano onde o INDEA não acompanhava efetivamente o trânsito dessas propriedades. Então, a gente vai ter seis equipes fazendo acompanhamento de embarque e desembarque e terão ainda mais quatro volantes. Então, a gente vai intensificar muito esse trânsito nessa região de fronteira. Por quê? Porque quando a gente retirar a vacinação, a gente não pode ter, em hipótese nenhuma, nenhum gado que esteja vacinado. Ou seja, que pode ter uma origem do país vizinho. Agora, de que forma que, segundo o levantamento do INDEA, de que forma que está toda essa vigilância, questão animal, na região de fronteira? Então, hoje a gente tem as sete barreiras sanitárias, mas a gente fica especificamente parados, fazendo uma ou outra volante. E isso não está efetivo. Por quê? Porque hoje só passa na fronteira quem realmente está correto. E quem quer passar, porque a gente tem N outros caminhos para se percorrer dentro da fronteira. Então, a gente precisa comprovar, tanto ao Ministério da Agricultura, quanto aos organismos internacionais, para a gente poder retirar a vacina do Estado, que a gente tenha realmente um controle efetivo dessa região. E essa é a forma que nós encontramos e vamos construir junto com os produtores essa nova etapa. Essa retirada da vacina é a prova de que os produtores vêm trabalhando corretamente para poder trabalhar conforme a lei pede? Sem dúvida. O Estado do Mato Grosso teve o último foco de febre afetosa em 1996. De lá para cá, a gente tem índices acima de 99%. Os produtores do Mato Grosso são extremamente conscientes da sua obrigação e conscientes da importância que tem essa vacinação para a questão econômica. E essa nova atividade vem também com o anseio deles, que é a retirada da vacina. Mas para a gente poder retirar a vacina, nós temos que trabalhar junto. Por isso estão aqui hoje todos os atores, foram convidados pelo menos, todos os atores que fazem parte dessa cadeia, que são as lojas agropecuárias, os sindicatos rurais, as associações e, é claro, os produtores. Aqueles que não puderam comparecer nessa reunião, que possam querer buscar mais informações, existe algum endereço eletrônico ou qualquer outro lugar que eles possam ter essa informação? Então, todos os municípios do Estado têm a unidade local do INDEA. Então, toda e qualquer dúvida, eles podem procurar diretamente o escritório local do INDEA ou os produtores que estão na linha de fronteira poderão procurar essas barreiras. Nós temos sete barreiras ao longo desses quatro municípios.